Galera, hoje nós vamos falar aí sobre balma hidratante, isso mesmo. Será que você precisa usar balma hidratante? Será que realmente o balma hidratante faz uma diferença grande na nossa barba? Se você tem essa e outras dúvidas, hoje eu vou te responder. Se você ficou curioso, então vem comigo. Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, no bate-papo de hoje nós vamos falar tudo aí sobre o balma hidratante. Eu recebi diversas perguntas, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, sobre o balma hidratante. E aí eu resolvi fazer um vídeo, porque percebi que vocês têm muita dúvida sobre o balma. Então, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, hoje eu vou responder algumas perguntas sobre balma hidratante. E no segundo vídeo, vou responder outras perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida aí que eu não responder nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, que no próximo vídeo eu vou tentar trazer todas as perguntas de vocês. Mas antes de falar tudo para vocês sobre o balma, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair a parte 2, com certeza o YouTube vai te notificar. É mentira! Se inscreve e ativa a notificação que ele vai te notificar sim. Agora sim, bora para o vídeo! Galera, a primeira pergunta que eu respondo frequentemente é o seguinte. Por que usar o balma? Mas antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer para você o que é o balma. O balma nada mais é que uma seleção de óleos e também manteigas vegetais, adicionado aí outros produtos hidratantes. Então, você tem o balma. O balma geralmente você encontra como hidratante ou também no formato de cera. Mas também tem outras versões aí, como o balma modelador e também na forma de mousse. Então, tem vários formatos aí para o balma. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre o balma hidratante. E por que você deve usar o balma hidratante? Galera, a função do balma é acalmar a pele e hidratar os fios da barba. Isso mesmo! Então, é muito importante que você adote aí o hábito de usar o balma. Porque usando o balma, você vai evitar ressecamento, vai também evitar que os fios da sua barba fiquem quebradiços e também vai trazer uma nutrição para a sua barba. Como você sabe, quando você lava a sua barba, você tira aí gorduras, oleosidade, nutrientes e também aí a sujeira da sua barba. Então, muitas vezes a sua barba fica ressecada. É onde o balma entra. Ele vai repor a hidratação, ele vai repor também aí os nutrientes e também a oleosidade natural da sua pele que você perdeu aí no momento que você lavou a sua barba. Então, é muito importante que você use balma hidratante. Recomendo bastante, principalmente para quem está fazendo um tratamento com minoxidil que percebe que a barba fica bem ressecada. Beleza? A segunda pergunta que eu respondo bastante é a seguinte. Quantas vezes por dia eu devo usar o balma? Galera, não tem uma regra aí dizendo quantas vezes você deve usar o balma. Mas eu sempre uso aquela regra. O menos é mais. Então, eu mesmo uso duas vezes ao dia. Uso à noite e de manhã. Quando eu estou preparando resenha, quando eu estou testando o produto, aí eu posso usar o balma três, quatro vezes ao dia. Mas, normalmente, eu uso duas vezes ao dia. Galera, o balma já é hidratante. Então, você não precisa colocar três, quatro vezes. Porque se você colocar um excesso aí de hidratação na sua barba e na sua pele, vai trazer problemas no futuro. Porque muitas vezes você pode acumular na sua pele aí um excesso de produtos. Então, a dica é menos é mais. Mas, geralmente, eu uso aí duas vezes ao dia. Beleza? A terceira pergunta que eu respondo bastante sobre balma hidratante é a seguinte. Você deve aplicar com a barba seca ou com a barba molhada? Galera, nenhum nem outro. Eu sempre indico aí que você use o balma hidratante com a barba úmida. Isso mesmo, lavou a sua barba aí, secou a barba, espera alguns minutos e com a barba ainda úmida, você aplica o balma. Dessa maneira, você vai trazer economia para você, porque você não vai usar tanto balma assim. Também, como a barba já está úmida, vai ficar muito mais fácil de pentear e também espalhar todo o balma aí na extensão da sua barba. Então, você usando o balma com a barba úmida, vai ficar muito mais fácil de hidratar e, dessa maneira, a sua barba vai absorver bem melhor o balma. Eu não indico que você use o balma aí com a barba seca. Você até pode fazer isso. Porém, com a barba seca, você vai gastar muito mais balma para poder hidratar a sua barba e também vai ficar um pouco mais difícil de você desembolar aí a sua barba e deixar a sua barba arrumada. Então, a dica é sempre aplicar o balma com a barba úmida, não com a barba molhada. Porque se você aplicar o balma com a barba molhada, você vai perder aí o produto e a sua barba também não vai absorver legal os nutrientes do balma. Beleza? A quarta pergunta que eu geralmente respondo aí é a seguinte. O balma vai antes ou depois do óleo? Galera, já vou falar para você aí direto. O balma vai antes. Por quê? A função do balma, como eu disse lá no começo do vídeo, é de hidratar, é de repor nutrientes, é de repor gordura, óleos que você perdeu na hora que você lavou a sua barba. A função do óleo é selar os fios, é fechar as escamas do fio. Então, se você aplicar o óleo primeiro, você vai selar os fios da barba e quando você aplicar aí o balma, os fios da sua barba não vão receber aí a hidratação nem os nutrientes que o balma tem para oferecer. Então, você deve usar sempre o balma antes do óleo. Então, a sua barba vai ficar hidratada e aí você aplica o óleo para selar os fios e deixar a sua barba aí protegida. Então, sempre aplique aí o balma antes do óleo. Eu sei que essa é uma discussão muito grande no universo da barba, mas pode ter certeza que dessa forma, como eu estou dizendo, é a melhor forma aí de você cuidar da sua barba. Você vai perceber aí que a sua barba vai ficar bem mais hidratada e também aí com aspecto bem mais saudável. Então, a dica é essa, balma antes do óleo. Beleza? Galera, a quinta pergunta que eu sempre respondo aí sobre balma hidratante é a seguinte, qual que é o melhor horário para aplicar o balma? Galera, como eu disse para vocês, eu aplico aí geralmente duas vezes ao dia e eu gosto de aplicar sempre depois do banho ou quando eu lavo a minha barba, porque a barba ainda vai estar úmida e vai ficar muito mais fácil aí dos fios absorverem aí a hidratação do balma. Então, geralmente eu aplico à noite depois que eu tomei o meu banho e aí eu vou deitar. Eu não aplico o óleo, eu só aplico aí o balma. Aí eu vou dormir e aí deixo o balma agir aí a noite toda. E quando eu levanto de manhã, minha barba está macia, está muito fácil de pentear e de modelar. O segundo horário que eu indico é pela parte da manhã. Por quê? Quando você levanta, geralmente você lava o seu rosto e muitos barbudos aí lavam a barba. Eu também gosto de lavar a barba de manhã. Então, como eu lavei minha barba, eu também aplico o balma. Então, eu aplico de manhã e também aplico à noite. Esses são os dois horários aí que eu mais gosto de aplicar o balma. Como eu já disse para vocês, se eu estiver aí preparando alguma resenha, aí no decorrer do dia eu vou aplicar mais vezes o balma. Mas, geralmente, eu aplico dessa maneira. De manhã e à noite. Sempre depois de lavar a barba. Para mim, tem dado muito certo. Mas, se você tem outra forma de aplicar, se você aplica em outros horários, deixa aqui embaixo nos comentários para que dessa maneira a gente possa saber como você cuida da sua barba. Beleza? Galera, a sexta e última pergunta desse primeiro vídeo aqui é a seguinte. Qual é o balma que eu mais gosto de usar? Eu recebo bastante essa pergunta. E eu gosto de vários balms. Tem várias marcas aí que eu gosto bastante. Mas, um balma aí já é meu queridinho. Muitos de vocês aí já sabem qual que é. É esse balma aqui, ó, da Barbarana. E por que eu gosto tanto desse balma? Galera, primeiro, porque esse balma aqui recebeu aí uma reformulação. E ele ficou ainda maior. Agora, ele está com 150 ml. E ele tem várias vantagens. Primeiro, o poder de hidratação dele. Ele dura aí, no mínimo, de 6 a 7 horas. E isso é sensacional. A segunda vantagem dele está na embalagem. Vocês sabem aí que eu sou suspeito aí quando uso um pump. Então, eu gosto demais. Por quê? Me ajuda, traz praticidade e facilidade no decorrer do dia. Por quê? Muito fácil de aplicar. Eu posso aplicar tanto na mão, como deixar aqui no balcão e apertar. Então, é muito fácil e traz muita praticidade. Outras coisas que eu destaco desse balma aqui, que eu já falei em outros vídeos. E já falei para outras pessoas em particular. É o seguinte, ele tem aloe vera, argã, carité, macadâmia e panthenol. Então, é um dos balmes que eu mais gosto. Mas tem vários outros aí. Inclusive, aqui no canal já tem dois vídeos aí de top 5 balmes hidratante. Então, logo depois desse vídeo, você vai lá, dá uma olhada no top 5 aí. E vê quais são os outros balmes que eu também gosto. Mas esse aqui da Barbarana é o meu xodó. Eu gosto demais desse produto aqui. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Balme hidratante. Tirando todas as suas dúvidas. Essa foi a primeira parte. Aguarda aí que logo vai vir a segunda parte. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, deixa aí embaixo nos comentários a sua pergunta. Eu vou dar uma selecionada aí e vou trazer aí na parte 2 do vídeo de balme. Então, eu espero aí a sua pergunta. Eu espero ter trazido todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E logo depois desse vídeo, a gente faz aquele bate-papo maroto. Onde eu tiro todas as suas dúvidas. Se você está gostando do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes sociais. Compartilha aí no WhatsApp. Porque eu sei que tem uma galera compartilhando bastante. Então, continua compartilhando para que esse vídeo e todos os outros vídeos possam chegar aí para outros barbudos. Também, segue a gente nas outras redes sociais Barbarroca no Instagram e no Facebook. Porque sempre tem dica exclusiva aí do universo da barba. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, Passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por si, fé. Fui!